A novinha joga a bucetinha, o Dini e o Flamengo, Limão e o Pequeno, Titi na hierarquia A novinha joga a bucetinha, o Dini e o Flamengo, Limão e o Pequeno, Titi na hierarquia A novinha joga a bucetinha, o Fala é que tentar a palavra voa todo dia A novinha joga a bucetinha, é o Manu que tá de frente na hierarquia E se me estressar a bala voa todo dia, se tu tá preparado então tu vem trocar com os cria A novinha joga a bucetinha, o Dini e o Flamengo, Limão e o Pequeno, Titi na hierarquia A novinha joga a bucetinha, o Fala é que tentar a palavra voa todo dia Bota a cara na mineira que você se fode, na tropa do Dini é só merrote Bota a cara no São Carlos que você se fode, Titi e o Pequeno é só merrote Bota a cara na mineira que você se fode, cobertura do Flamengo é só merrote Bota a cara lá no 5 que você se fode, trapa do Pequeno é só merrote Bota a cara no que você se fode, Titi e o Pequeno é só merrote A novinha joga a bucetinha, o Dini e o Flamengo, Limão e o Pequeno, Titi na hierarquia A novinha joga a bucetinha, o Dini e o Flamengo, Limão e o Pequeno, Titi na hierarquia A novinha joga a bucetinha, a novinha joga a bucetinha, a novinha joga a bucetinha O Dini e o Flamengo, Limão e o Pequeno, Titi na hierarquia A novinha joga a bucetinha, com falha de tentar a bala voa todo dia Bota a cara na mineira que você se fode, na tropa do Dino é só merrote Bota a cara no São Carlos que você se fode, Titi e o Pequeno é só merrote Bota a cara na mineira que você se fode, cobertura do Flamengo é só merrote Bota a cara lá no 5 que você se fode, Trapa do Pequeno é só merrote Bota a cara no Queroza que você se fode, Titi e o Pequeno é só merrote Bota a cara no Grotão que você se fode, Rouse da Primeado e da Hadidoc Tchau, tchau